Hoje não vai realizar o sonho do Tião de andar de helicóptero pela primeira vez Só uma bosta Lá vou andar que vocês querem que eu vou Nunca cheguei perto do avião Nem avião no helicóptero? Eu já vi avião na televisão Obtei a lei Tião Nossa, mas parece um pito tão comprido que é viu Tá doido Cai facinho Cai não hein Se cair eu te enterro Ah, você tem que me dar a cova Ô, pera da puta Ai, pagou meu cigarro aí ó Cuidado com nós aí meu filho Seja era A coisa passada é só de ida Tião Nossa, vai lá, vai lá Vai pra baixo Nossa, vai aí Tião De cabeça ruim Boa Ai 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 Tá ficando forte Abre a jané que eu vou pitar Abre a jané que eu vou pitar Abre a jané que eu vou pitar Ô Tião, o que você achou? É uma bosta.